Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do X1 aí que já está confirmado. X1 aí valendo um milhão, né? Que é o X1 aí dos vaqueiros Júnior Latécio versus o vaqueiro Carlos Rodrigues, né? Que será aí um grande card. X1 aí acontecerá dia 10 e 11, né? Aí do mês que vem. E será um grande card entre esses dois grandes vaqueiros. Tanto o vaqueiro Júnior Latécio, que é um grande vaqueiro, sempre vem sendo aí grande destaque nas grandes corridas. Vem se destacando muito, ganhando muito prêmio. E também já foi destaque aí já dentro do X1. E o vaqueiro Carlão Rodrigues, ele que é destaque aí tanto nas grandes corridas, né? Como também vem se destacando muito aí dentro do X1. E com certeza será um grande card aí entre esses dois grandes vaqueiros, que é o vaqueiro Júnior Latécio e o vaqueiro Carlos Rodrigues, né? O X1 aí que já está confirmado. Pro X1 Vaqueiro Júnior Brasil, né? Que acontecerá aí de 10 a 11, aí do mês que vem. Lá em Serrinha, né? E será um grande card. E é isso, vaqueiro. Vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando. Valeu, tamo junto e é nóis.